Bom, isso aqui é uma explicação de onde surge a opressão dentro do desenvolvimento humano, da ontologia, do império histórica, típica do marxismo-hegelianismo, aperfeiçoada pelo Álvaro Vieira Pinto, Paulo Freire, Augusto Paulo e outros autores. Tudo começa nessa ontologia pelo ser inorgânico, que está aqui no nosso planeta Terra há bilhões de anos. Esses seres vão se organizando e vão formando suportes materiais para a consciência. O fato da gente ter consciência hoje é um fato material. Logo, existia um tempo em que as condições para essa consciência já existiam, mas ainda não existia a consciência. Então, em dado momento da história do nosso planeta, surgem os seres orgânicos. Essa passagem do ser inorgânico para o orgânico é chamada de salto ontológico pelo Giorgio Lukács. E esse ser orgânico pode ser um animal qualquer, ou pode ser uma planta também. É um ser que tem consciência, mas não tem consciência de que tem consciência. Por isso se diz que ele é uma consciência em si. Por que tem consciência? Porque reage ao ambiente. Todo ser vivo, por si só, precisa ter consciência, mesmo que seja um nível muito baixo de consciência. Que não consiga, por exemplo, criar uma imagem desse ambiente, mas, em todo caso, consegue reagir a ele e se adaptar. Maximizando, digamos assim, aquilo que ele precisa para suprir suas necessidades e se manter vivo. Bom, aí existe o segundo salto ontológico, quando surge o ser humano. A complexificação do ser orgânico dá origem a um ser que se faz socialmente. Que é diferente, principalmente por ter consciência de si próprio. Começa a desenvolver a habilidade de se ver a si próprio dentro do ambiente. Isso multiplica, muitas e muitas vezes, a capacidade de adaptação a tal ponto que o ser humano inverte essa relação e ele começa a adaptar o mundo para ele. Quando isso acontece, o ser humano, que é um ser que é considerado social porque o seu trabalho começa a se orientar para o outro, a outra pessoa. Uma pessoa com quem ele pode trocar algum recurso, deste modo, tornar mais complexo a sua capacidade de suprimento de necessidades. Dessa maneira, também, desenvolvendo os suportes materiais de consciência. Então, o que acontece quando o ser social emerge na complexidade deste mundo natural é que começam a surgir dois outros mundos no topo ou em cima deste mundo natural. Vou representar aqui ao lado uma questão de linearidade da minha explicação. Mas estes mundos que vão aparecer agora, eles se superpõem ao mundo natural. Que são o mundo feito e o mundo por fazer. É nessa dicotomia que vai surgir a opressão e o ser oprimido e o ser opressor. Na medida em que o sujeito começa a trabalhar para o outro, ele começa a ter uma consciência ingênua do que é o outro. Inicialmente, ele consegue ainda ter uma consciência que visa a si mesmo. Ele se estabelece, então, como aquele que, ao invés de trabalhar para o outro, o outro trabalha para si, por intermédio do outro. Então, é uma contradição aí, porque o outro acaba trabalhando para esse sujeito. Ele se estabelece como um beneficiário, como um líder, como um dono de algum recurso. Dentro de uma hierarquia que começa a se dividir entre aqueles que têm os privilégios e aqueles que não têm, aqueles que trabalham e aqueles que recebem os benefícios desse trabalho. Isso é, tecnicamente, chamado um ser para o outro. É uma existência cuja finalidade é definida pela existência de um outro. Isso vai se desdobrar, no caso desse ser privilegiado ou opressor, em uma questão do ser para a morte. Esse ser para a morte é a existência do opressor. O opressor, ele força o oprimido, esse ser que trabalha, a se doar até ele morrer. Porque a existência do ser oprimido é manter a existência do ser opressor. Já o ser oprimido, ele tem uma outra finalidade de existência. Ele vive para a vida. A vida do quem? Do outro, do opressor. Então, ele é um ser para a vida. Isso vai afetar completamente a condição psicológica, a condição de consciência. Então, no caso, a consciência do opressor tem essas características, né? De ter uma possessividade do mundo, achar que é dono. Ao mesmo tempo, depender do oprimido. Ter medo da liberdade. De quebrar essa relação e não conseguir se manter. É ingênuo. Não entende realmente como é que funciona o mundo, porque não interage com ele diretamente. E existe sempre uma sombra do oprimido, que é uma ameaça de uma revolta, de uma desforme. Esse ser opressor, ele é um ser inautêntico e ele não consegue se desenvolver completamente. Por isso que ele também está preso dentro do limite dos sermentos. Ele poderia ser mais do que ele é, mas por causa da opressão, ele fica preso dentro dessa caixa de possibilidades de ser. O ser oprimido, as características da consciência dele, é uma consciência crítica, porque ele tem que interagir com o mundo natural diretamente. Trabalhar esse mundo, transformar e gerar produtos que vão dar o seu sustento na troca dentro de um regime de produção econômica. Mas, esse oprimido, ele também está restrito pela opressão. Então, ele não se sente autônomo, ele não se sente consciente do seu mundo completamente. E ele também não se sente nem mesmo possessor de si mesmo, tendo a sua própria propriedade. Sente que ele é do outro. Então, ele está imerso nesse mundo, ele não está imerso, ele não está olhando esse mundo de fora, distanciadamente. Ele está dentro e ele não consegue, às vezes, nem mesmo enxergar onde que ele está. Ele tem um medo muito grande dessa liberdade, porque não se considera capaz, autodesvalia, uma baixa estima. Mas, ao mesmo tempo, a sombra do opressor está dentro dele. O tempo todo, jogando ele para baixo e fazendo ele acreditar que é justa essa opressão. Isso gera um sentimento de raiva, porque não bate a sua condição de consciência com a sua condição de existência. Então, a consciência diz, olha, está certo, está justo, mas falta comida na barriga. Então, a pessoa fica com raiva. Ela trabalha, trabalha, trabalha e não obtém uma condição melhor de vida. Então, acaba surgindo um sonho de substituir o opressor na relação de opressão e buscar uma libertação que é individual, mas que não muda o esquema básico do ser para o outro, que é essa existência independente que o opressor tem de oprimir. Bom, isso aqui é um mundo feito que se desenvolve historicamente nos países desenvolvidos. Com a colonização e o processo imperialista da sociedade moderna, vai surgindo também o mundo por fazer, que é esse mundo subdesenvolvido nas colônias, especialmente na América Latina e no Brasil. Então, há um novo salto ontológico aqui do sujeito, do ser social, ele passa a rebaixar e ser tratado muitas vezes como um ser orgânico, como um animal, ou então mesmo como um ser inorgânico, como uma tecnologia. Então, eu chamo esse rebaixamento do ser no mundo de reificação, você transformar o ser humano num animal, num ser orgânico, e o rebaixamento do ser no mundo como é ter uma ação, a transformação do ser humano em uma coisa. Agora, na relação com o mundo desenvolvido, esse ser inorgânico, muitas vezes ele acaba tendo um uso de mediação para o ser opressor, de modo que ele começa a considerar que ele tem uma certa inteligência, principalmente numa sociedade mediada por tecnologias da informação, que possui capacidade de retroação e feedbacks, de reação com base em uma pré-programação, mas ainda assim com uma grande variedade de reações possíveis. Então, começa a surgir esse conceito de que essa coisa tem uma inteligência, mesmo que seja artificial. artificial é uma inteligência que é dada do outro para si, ou seja, é uma inteligência que é capturada do trabalhador, do oprimido, para quem? Para o opressor. É uma inteligência que é construída para o opressor, e é por isso que o opressor é que reconhece essa inteligência artificial, embora ela tenha basicamente a finalidade de manter o opressor na condição do opressor, por isso que, muitas vezes, ela é tratada como um ser quase humano. Há um processo de humanização dessa inteligência artificial porque ela é uma tentativa de tornar mais humano do ponto de vista do opressor o mundo do oprimido. Ela, digamos, ela vai limpando, vai organizando um mundo considerado menos do que humano do oprimido, para ficar à mão, para estar à disposição do opressor. Então, essa construção de uma inteligência artificial não é só um projeto de uma tecnologia neutra, é um projeto de uma tecnologia que reitera uma exploração do ser oprimido enquanto uma coisa, enquanto um ser orgânico, um ser que não tem consciência porque não é humano. Então, aqui começa a acontecer um processo de desumanização desse ser coisificado, desse ser reificado, desse ser diminuído e rebaixado, considerado como se fosse um ser não humano, ou menos do que humano. Isso, historicamente, é construído a partir de discursos eugenistas, racistas, etnocentristas, que vão colocar esse sujeito humano outro, comprimido, historicamente, não conseguiu se estabelecer como uma consciência autônoma, como se fosse um ser alienado de si próprio. Uma alienação seria natural, porque seria um ser incapaz de ter consciência de si próprio. E aí, essa alienação tem uma finalidade, ela é construída socialmente, ela é feita, afinal de contas, o mundo por fazer também é parcialmente feito, por isso que tem esse ponto de intersecção. Essa alienação, ela é feita para o outro, esse ser opressor. Então, o que acontece é que se mantém também nesse plano das coisas, nesse mundo por fazer, se mantém em relação do ser para o outro. Então, aí começa a existir um desdobramento da relação entre design e uso. Então, esse ser oprimido, ele parece ser um ser para o outro, ou melhor, dizendo, um ser para o uso do outro. De modo que só existe essa coisa, o que existe um opressor para usá-la. Essa é a finalidade da existência dessa coisa. Então, o ser oprimido, ele vai acumulando o seu trabalho, vai oferecendo esse trabalho, inicialmente em formas não automatizadas, mas que estão se automatizando para quem? Para o opressor, que toma o benefício dele através dessa inteligência artificial do outro para si. Que é uma maneira também de velar essa realidade, o que é que está acontecendo, que é a opressão. Então, esse esquema básico de reificação, automação, esses processos de colocar o outro à mão do, melhor dizendo, colocar o oprimido à mão do opressor, é um processo de alienação, de desumanização. Já esse ser opressor, que se materializa, se consubstancia na inteligência artificial, ele passa a ser um ser para o design do outro. Ele existe para projetar o outro. O outro, no caso aqui, é o oprimido. Então, no mundo por fazer, a opressão se torna mais intensa, a desumanização se torna mais bruta. E aí você começa a ter um processo de desumanização indireta, em que existe uma automação da opressão, uma automação que vai diminuindo o espaço do ser humano para que ele se torne não humano e não tenha muitas possibilidades de existência, de escolha, de construção de si próprio. Por isso que esse ser se torna um ser coisificado, enquanto que a inteligência artificial, que é aquela que está na mão do opressor, que está a manualizando, colocando o oprimido à mão do opressor, ele é um ser coisificante. Bom, isso aqui é um mundo cindido em que existe essa opressão, caracterizada por um momento histórico que a gente está vivendo hoje. Mas os autores que fundamentam esse conhecimento são autores revolucionários. Eles acreditam numa mudança completa deste mundo. Então eles têm uma utopia de que é possível, tomando consciência crítica de si para o outro e conhecendo esse processo de alienação natural de si para o outro e aproveitando a alienação quando ela é benéfica para o ser oprimido e, por outro lado, quebrando essa alienação quando ela não é benéfica. Afinal de contas, toda caixa preta é uma alienação, mas às vezes é útil você se alienar em como funciona o sistema. Mas muitas vezes também é uma maneira de você estar dentro de uma caixa preta sem saber. À medida que existe uma construção de uma consciência crítica, pode surgir essa utopia, esse mundo que se faz e refaz livremente, que é um mundo que também se sobrepõe ao mundo que nós vivemos. Essa utopia não está além da história, nem depois da história, está aqui agora. Ela já é vivenciada principalmente pelos movimentos sociais que resistem a isso. E nessa utopia você tem uma relação diferente aí entre os seres. O ser humano pode se desenvolver totalmente. Ele pode estar sempre em desenvolvimento. Não tem mais o ser menos para barrar o seu desenvolvimento. Ele é um ser mais incompleto, pleno. Por isso chamado ser total. Ele tem consciência de si para si e do outro para o outro. Ou seja, respeita que o outro tem uma consciência diferente e também tem a sua própria finalidade. Em relação aos seres orgânicos, começa a surgir aí uma possibilidade de consciência de si, para si, no ser orgânico. Mas por intermédio do ser humano total. Porque é só o ser humano total que pode dar consciência para o ser orgânico. O ser orgânico por si só. Ele não tem consciência para si. Ele tem consciência em si. Ele não tem consciência de si. Então é a partir do cuidado que o ser humano tem com esse ser orgânico, é que o ser orgânico pode ter uma consciência para si. Ou seja, que a sua existência seja plena para si próprio. Ele possa se desenvolver. Que saia evoluir e um dia ter consciência de si. Essa possibilidade de que os animais também possam desenvolver consciência desse tal como os seres humanos se ingressarem nessa convivência social. De modo que a consciência possa se desenvolver livremente. Então esse é o paradigma do ser para si. Que relaciona um ser orgânico com o ser humano total. E permite aí uma convivência talvez mais sinergética entre esses dois tipos de seres. Evitando aí a sua aniquilação muta, a extinção das espécies, algum tipo de predação. Agora, e o ser inorgânico? Como é que entra nessa história? Uma vez que também é uma questão cada vez premente. Se o mundo é para se fazer e refazer livremente, ele tem que ser sustentável. Ele tem que ter processos de recuperação, reparação, regeneração. Então para isso existe uma consciência que abarca esse ser orgânico e inorgânico. Da mesma maneira como o ser orgânico pode tomar consciência, pode ser objeto de consciência de si próprio. O ser inorgânico pode ser objeto de consciência de si próprio se ele fizer parte do ser humano total. Na medida que, de fato é, porque o ser humano depende de um corpo feito de matéria inorgânica. Então existe aqui uma possibilidade, ainda pouco elaborada, de um mundo que se faz e refaz livremente. Que tem uma relação entre seres menos opressiva, talvez em liberdade, caracterizada pela liberdade. E isso envolvendo não só os seres humanos, mas também seres orgânicos e inorgânicos. Isso aqui certamente é um grande salto ontológico desse tipo de mundo que a gente vive cindido para um mundo total. Um mundo consistente, um mundo completo, um mundo em desenvolvimento pleno. Obrigado.